Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu estou aqui para falar de um exercício fundamental, o agachamento. Tenho certeza que depois desse vídeo, você não vai ter mais dúvida alguma do padrão de movimento, da forma correta de ser executado o agachamento. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito para você conquistar excelentes resultados. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto do agachamento, quem me acompanha no dia a dia nas mídias sociais sabe o quanto eu agacho. Eu agacho de 3 a 4, às vezes 5 vezes por semana. Por quê? Porque é importante, porque esse exercício demanda uma musculatura enorme. Ele te usa coxa, te usa glúteo, interno da coxa, usa panturrilha, é um exercício que depende do corpo inteiro para poder ser bem executado. E para isso acontecer, a gente precisa estar com o corpo equilibrado, a gente precisa de uma boa mobilidade articular, a gente precisa de força, a gente precisa de estabilização, a gente precisa de tudo que a gente precisa. Tanto para uma vida normal, quanto para você que é o atleta de final de semana, ou para você que é um atleta. Você que é um atleta sabe o quanto você usa esse recurso para o seu esporte. A gente está falando de tarefas extremamente simples. Pensa gente, na sua avó levantando de uma cadeira, repara a dificuldade que ela tem para levantar de uma cadeira. Você acredita que se ela tivesse as pernas fortes e bem desenvolvidas, eu não estou falando de extremamente tonificadas ou extremamente volumosas, eu estou falando de um nível de força suficiente para você conseguir sustentar o peso do seu corpo. Isso é vida, agachamento é extremamente importante. O que eu quero dividir aqui com vocês? Eu escolhi cinco exercícios, dentro desses exercícios existem inúmeras variações, mas eu queria destrinchá-los um pouco mais com vocês. Toda vez que a gente pensa num agachamento, a gente está pensando num exercício que envolva o corpo todo. Alguma parte do nosso corpo vai ser responsável por estar móvel, outra parte do nosso corpo vai ser responsável por nos estabilizar. Por exemplo, quando a gente vai agachar, a gente precisa de muita estabilização da musculatura abdominal, da musculatura lombar, mesmo que essa musculatura não seja necessariamente o motor principal do movimento. Ela vai estar sempre presente. Se eu agachar sem estabilizar minha coluna, eu vou perder minhas costas lá para frente, eu vou fazer um gesto motor todo errado. E não pode ser assim, a gente tem que estar equilibrado. Para isso, gente, a gente precisa de alguns pontos principais. Então, a gente precisa de uma boa mobilidade articular. O que é isso? Movimento nas articulações. A gente pensa em tornozelo, principalmente, e quadril. Por quê? Porque o joelho é responsável só por flexão e extensão. Mas o tornozelo e o quadril, eles são movimentos, articulações que fazem movimentos de rotação. Isso é extremamente importante. Quando a gente se posiciona no agachamento tradicional, a gente precisa dessa mobilidade de tornozelo para poder conseguir fazer com que o agachamento seja realmente eficiente, para a gente conseguir grandes amplitudes. Gente, eu estou partindo do princípio que você não tem nenhuma lesão. Se você está machucado, tem alguma lesão no joelho, tem alguma limitação, aí sim, você precisa fazer um tratamento. Você precisa primeiro se curar. Você precisa entender qual é a sua dificuldade para a gente poder trabalhar em cima disso. Eu vou falar mais disso em outros vídeos. Eu vou falar só sobre mobilidade articular para melhorar ainda mais esses movimentos. Mas vamos partir do princípio que o nosso gesto motor está tranquilo, que a gente consegue fazer o agachamento de uma forma completa. Você é bem alongado, você tem mobilidade articular, você está pronto para agachar. Qual que é o meu primeiro movimento básico do agachamento? O agachamento. Nós vamos pensar que os nossos joelhos, eles vão ficar um pouco mais afastados aqui do que a largura do nosso quadril. E a gente vai fazer o seguinte, pôr a pontinha do pé para fora e a gente vai agachar primeiro levando o quadril lá atrás. Por que esse braço está aqui na frente? Para eu lembrar que o meu peito tem que ficar aberto. Nessa posição, o joelho está para fora, o peso está mais no calcanhar do que na ponta, mas eu não deixo de posicionar os meus dedos no chão. E aí eu subo. Repara, gente, que o movimento começa lá no quadril. O quadril vai para trás antes do joelho ir para frente. E aí eu subo. Desse jeito, eu estou ativando a musculatura de glúteo, que é a musculatura que acontece, a contração que acontece a partir do movimento do quadril. Eu estou ativando a musculatura de coxa, estou ativando a musculatura de panturrilha e estou trabalhando o meu corpo inteiro em processo de estabilização. Esse é o real agachamento. Essa é a verdade da coisa. Então, estou aqui, fiz o agachamento, voltei. Você tem dificuldade? Limita um pouco o seu movimento. Se você percebe que você está descendo, mas a sua maior dificuldade é que o seu calcanhar levanta, muito provavelmente você precisa mobilizar mais esse seu tornozelo. Precisa alongar, sim, essa musculatura de panturrilha, mas precisa trabalhar com o movimento na articulação. Soltar ela para ir aos poucos você ir conseguindo mais amplitude e, consequentemente, mais intensidade. Esse é o grande segredo do agachamento. Agachar distribuindo a força entre musculatura de quadril e musculatura de joelho. Agacha lá atrás. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai fazer o agachamento profundo e não vai se machucar. Galera, esse aqui é um banco. Eu estou em uma praça. Eu estou em um parque, na verdade. E aí, esse banco aqui é um pouco baixo para a minha intensidade, mas muito provavelmente ele é adequado para você que está começando a dar os primeiros passos na atividade física. O que a gente vai pensar em fazer? A gente vai deixar o joelho bem em cima do tornozelo para o meio do pé. E aí, eu vou começar em uma amplitude reduzida. Estou com 90 graus de ângulo. Eu subo e termino o movimento. Sempre em extensão. Sempre pensando em ativar todas as musculaturas responsáveis pelo movimento. E aí, eu desço. Quando eu descer, meu cuidado vai ser para o meu joelho não entrar. Eu não posso vir com o joelho para dentro. Eu tenho que fazer a ativação da musculatura do glúteo para fazer com que o joelho encontre o caminho certo. E aí, eu consigo dar mais amplitude. Se eu conseguir descer mais, ótimo. Vou descer lá embaixo. Repara que as minhas costas estão bem retinhas. Eu estou ativo. Desci com amplitude e subi. Meu joelho chega até a passar um pouco a ponta do pé. E desde que eu esteja móvel o suficiente, isso não vai me fazer mal. Porque eu estou equilibrado. E subo. Esse exercício, a gente chama de step up, ou subida no banco, a gente tem inúmeras variações. A gente pode fazer unilateral, a gente pode fazer o outro lado só. A gente pode alternar o movimento, fazer um lado e o outro. São todas variações, mas partem sempre do mesmo princípio, o agachamento. Ele é a base de tudo. Então, esse é o meu segundo exercício preferido de perna. Eu gosto muito do step up. Ele pega muito o glúteo. Ele trabalha as simetrias do nosso corpo. Pensa bem. A gente não é extremamente equilibrado entre um lado e o outro. Você sempre tem um caminho de contração muito mais fácil de um lado do que do outro. Por quê? Porque quando eu jogo bola, por exemplo, eu bato de direita, o outro bate de canhota. Esses caminhos neurais, esses caminhos neurológicos, eles te facilitam em alguns processos para uma perna e em relação à outra. Então, é importante a gente trabalhar esses exercícios unilaterais para poder equilibrar o nosso todo. O terceiro exercício, que eu gosto demais, é o agachamento mais aberto. Qual que é a diferença básica? A gente está aqui, ó, num agachamento normal ou agachamento aberto, mais conhecido como sumô. Por que o sumô? Porque ele é a posição final, ele parece com a posição que fica aquele lutador de sumô mesmo. O joelho, ó, ele vai acompanhar a pontinha do pé e a gente vai subir lá em cima. Esse exercício, por esse afastamento dos joelhos e por afastamento aqui da musculatura interna da coxa, a gente acaba tendo uma solicitação ainda maior dos músculos internos da coxa. Então, a mulherada aí que gosta muito de trabalhar o interno da coxa, que acha que está flácida, se preocupe em fazer o sumô, é um super exercício. Qual que é o cuidado que a gente vai ter aqui também? É sempre o mesmo. Cuidado para o joelho, ó, não fazer o movimento de entrada aqui. Joelho para fora, peito aberto, movimento com o quadril e subir. Joga o quadril lá para trás, subir. Repara que eu consigo, ó, trabalhar na mesma amplitude de movimento que eu trabalho no agachamento convencional. Esse exercício a gente consegue ativar com cargas enormes. Se você conseguir fazer só com o peso do seu corpo, já é excelente. Isso vai te trazer muitos benefícios. Como eu te falei, tanto para a sua vida, principalmente quando você for mais velho, você vai lembrar de mim, porque eu vou martelar isso até você entender. E principalmente para quem gosta de fazer esporte. Gente, tem que treinar perna. Se você não treinar perna e resolver jogar sua peladinha no final de semana ou jogar tênis, a gente vai ver, e eu estou cansado de receber esse tipo de reclamação, um monte de gente sempre machucada, porque foi esquiar, foi jogar tênis, foi jogar bola, o pessoal se machuca mesmo, porque está fraco. As articulações não aguentam, você precisa estar forte, porque se você não estiver forte, você não vai conseguir sustentar o peso do seu corpo de forma eficiente. É simples. Falamos do agachamento, step up e o agachamento aberto. Vou falar de um outro exercício que eu gosto muito, ok? Na verdade, ele é uma variação do agachamento, que também trabalha as simetrias. Eu estou falando do avanço. O que a gente vai fazer? Primeiro, o avanço em progressão. Tem muita gente, que em alguns lugares do Brasil, chama esse exercício de passada. Não interessa a forma como você chama, é o avanço, é a passada. O que interessa é a forma de executá-lo. A gente vai dar uma passada e distribui a energia aqui, entre as duas pernas. Dei uma passada de um lado e do outro e volto. Dei a passada e volto. Ele pode ser um pouquinho mais curto, pode ser um pouquinho mais longo. Na verdade, o que determina isso é o tipo de esporte que você vai fazer. Então, para um corredor, fazer mais curtinho é interessante, porque é o movimento da corrida. Para uma pessoa que está buscando só performance e musculatura de glúteo, pode fazer ele mais longo. Um pouco mais aberto o movimento, uma passada maior. Se a sua desculpa é fazer o avanço em progressão, é que você não tem espaço, não tem importância. Vamos imaginar que você pode fazer e ir no lugar, empurro e volto. Estou usando o quê? Um metro e meio aqui, dois metros no máximo, para eu poder ter mais espaço. Eu posso fazer em qualquer lugar. Não tem desculpa. Esse é o avanço no lugar. E o último exercício é um exercício que é muito legal. É como se a gente estivesse desconstruindo o agachamento. Pensa comigo, gente. O que a gente está fazendo nesse momento da execução do agachamento? O final do agachamento é que a gente tem essa contração da musculatura de glúteo. A gente está fazendo esse movimento aqui, que é uma ativação enorme da musculatura de quadril. A gente está deitado num banco e eu estou elevando a minha pélvica e contraindo o meu glúteo da mesma forma que eu estava fazendo lá na hora que eu estava de pé. Então, desci, subi contraindo o glúteo. Desci, subi contraindo o glúteo. Então, é uma forma de você acordar os músculos que estão relacionados com esse estímulo para poder agachar de forma mais eficiente. Esse exercício também tem suas variações. A gente pode fazer unilateral. Estou dobrando a carga. Você vai sentir que tem muita dificuldade entre um lado e o outro. Tem um lado que é sempre mais difícil. Eu sempre recomendo deixar o joelho flexionado, não muito lá para frente. Fica mais difícil ainda de subir. Você vai sentir essa dificuldade. É isso, gente. Agachamento é fonte de vida. A gente precisa fazer. Você vai sentir diferença. Sempre que os meus alunos me perguntam, mas hoje vai ter agachamento? De novo? Vai ter de novo. A gente precisa fazer sempre. Tem que fazer quase todo dia. Se você trabalha com carga, você pode fazer um dia com carga ou um dia com menos carga. Mas ele tem que estar presente. Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ativa a sua notificação aí no seu YouTube. Você vai receber muita informação. Tem muito conteúdo sendo gerado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Me segue lá no dia a dia, nas minhas mídias sociais. Tem muita coisa que eu fico postando no Instagram, no meu dia a dia. Tamo junto, galera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.